Chegou 2021 e toda a comunidade de Ghost Recon só pensa em uma coisa, o update 3.1.0, bora ver então. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth, e vou falar com vocês aqui sobre o novo update que deve estar chegando aí nos próximos dias para Ghost Recon Breakpoint, ok? Bora ver isso. Mas antes, claro, convido você a deixar o seu like aqui e compartilhar, confere o vídeo até o fim, depois deixa aí o teu comentário para que a gente possa discutir e desenvolver melhor o assunto, né? Deixa tua dúvida aí também, sugestão, enfim, crítica, enfim, fique à vontade para comentar, desde que seja sempre respeitoso, a gente vai estar sempre lendo e na medida do possível respondendo também, enfim. Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder absolutamente nada. Você curte games de tiro tático? Você está no local certo, beleza? Recado dado, vamos para o vídeo. Então, senhores, não se fala em outra coisa em todas as comunidades, fóruns, grupos, qualquer outro lugar aí onde se fale sobre Ghost Recon. Na verdade, todo mundo só fala no Update 3.1.0. E claro que com tanta gente querendo saber sobre esse Update, tem chovido perguntas aqui nas minhas redes sociais também, né? Sobre essa questão. Aliás, se você ainda não segue o canal aqui, tanto no Instagram, como no Facebook, como no Twitter. Em todos os lugares. Arroba William Ralph Stealth Gamer. Dá uma passada por lá, não vai se arrepender não. Tem vários conteúdos extras, né? Para quem quer saber mais sobre os bastidores do canal. Então, vai lá e segue também, dá essa força. Então, claro que com tantas perguntas, né? Eu não ia deixar a audiência sem resposta. Vamos falar então sobre essa atualização. Agora, rapidinho aqui, só para quem não lembra qual é desse Update, né? A gente tomou conhecimento sobre esse Update em outubro de 2020. Engraçado a gente falar de 2020, né? Porque 2020 parece que não acabava nunca. E a gente quase esquece que está em 2021 já. Mas enfim, a gente tomou conhecimento sobre ele em outubro do ano passado. Que foi num post dos desenvolvedores lá na página oficial do Game, ok? E aí, nesse post, eles falavam sobre esses conteúdos que iam chegar entre novembro de 2020 e fevereiro de 2021, ok? Porém, esse conteúdo ia ser dividido em duas partes. Uma parte ia chegar entre novembro e dezembro de 2020. Que foi o Update 3.0.0, né? Tem, inclusive, vídeo aqui no canal falando absolutamente tudo sobre esse Update. Vou deixar no card aqui em cima também, né? Então, dá uma conferida. E a segunda parte desse Update é exatamente do que trata esse vídeo. Que é o Update 3.1.0. Que deve estar chegando entre janeiro e fevereiro. Na verdade, eu acho que deve estar chegando já no final de janeiro, certo? Mas, é isso aí. Ele tem como ponto principal o Crossover, né? Também fiz um vídeo aqui falando sobre as franquias que, na minha opinião, são os maiores candidatos a aparecerem aí nesse novo Crossover. Vou deixar também aqui no card. Tudo facilitado aí. É só dar uma clicada e ir lá assistir depois desse aqui, né? Informação pra todo lado aí. Você não vai perder absolutamente nada. Beleza, então. Agora que eu já contextualizei vocês todos aí sobre essa questão dos Updates, vamos falar um pouco sobre o porquê de todos estarem tão ansiosos aí por esse Update, né? Já foram tantos Updates em Ghost Recon Breakpoint. Por que que esse, em específico, o pessoal tá assim tão ansioso, né? E aí são dois motivos, basicamente. O primeiro deles, claro, é o novo Crossover, né? Todo mundo quer saber qual é desse novo Crossover aí. A gente sabe que todos os Crossovers, eles são sempre bem interessantes. Geralmente, eles trazem aí bons conteúdos, ampliam a história do gamer, né? Trazem novas skins pra quem curte aí uns cosméticos também. Enfim, isso por si só já seria um excelente motivo pra poder a gente ficar aí ansioso por esse Update. Mas, não é só isso. Ghost Recon Breakpoint, ele vem numa crescente. Desde o lançamento, que a gente sabe que foi bem conturbado e tal, polêmicas e tudo mais. Você já acompanha as notícias e os vídeos por aqui. Você já deve tá careca de saber que o jogo passou por altos e baixos aí. Mas, ele tem vindo numa crescente, né? De lá pra cá, ele veio recebendo um conteúdo melhor que o outro. Primeiro veio a Rage, depois veio aí o evento do Exterminador, depois veio a Experiência Ghost, né? Não posso esquecer. É a Experiência Ghost aí que mudou totalmente os rumos do game. Veio a DLC Deep State, que foi um Crossover assim excelente com Splinter Cell. Depois veio o Red Patriot, que é considerado por quase todos os jogadores como o melhor conteúdo do game até agora. Então, esse crescimento na qualidade dos conteúdos mostra que a equipe de desenvolvimento finalmente conseguiu entender o que é que a comunidade de Ghost Recon espera desse game, né? E esse Crossover, ele pode ser exatamente a cereja do bolo, né? O que vem assim, aquele conteúdo que vem totalmente calibrado e entregue aí pro jogador. Esse conteúdo pode ser exatamente esse Crossover. Um Crossover ainda melhor, né? Do que o que a gente já viu até agora. Eu realmente acho que esse vai ser um excelente conteúdo. Então, esse seria o primeiro motivo. E o segundo motivo é o ano 2 de Ghost Recon Breakpoint, que a gente já vem falando aqui, já tem tempo, né? De hoje, né? De ontem que eu venho falando sobre esse ano 2. Esse ano 2, ele tem um potencial enorme, porque, como eu já disse aqui, o game, ele se transformou radicalmente aí após a chegada da experiência Ghost. Tudo melhorou consideravelmente dentro do game, inclusive os conteúdos, né? E isso dá muita esperança aí pra todos os jogadores, né? O ano 2 do Ghost Recon Breakpoint, ele seria como um relançamento do game, alguma coisa assim, né? Com mais de um ano de conteúdo garantido aí, no caso, no segundo ano, né? Por isso, tem tanta gente ansiosa por esse conteúdo. Mas eu tenho aqui uma teoria, né? Que vai além disso. Na verdade, eu acho que esse Crossover, esse novo Crossover, ele vai ser meio que o pontapé inicial pro ano 2, ok? Eu acho que esse Crossover, ele vai estar diretamente ligado ao início do ano 2. Exatamente como fizeram com a Operação Oracle de Ghost Recon Wildlands. Quem lembra aí, né? Essa operação foi justamente a ponte entre o Ghost Recon Wildlands e o Ghost Recon Breakpoint, não é verdade? É importante lembrar que esse Crossover, ele não tinha sido anunciado antes. Isso mostra que ele foi um conteúdo específico que foi pensado depois, né? Assim como aconteceu com a Operação Oracle, que também foi pensada exatamente pra poder linkar os dois games. Olha aí. Um outro ponto em comum é que ambos os conteúdos, eles foram anunciados assim, de surpresa, né? Ninguém esperava o anúncio nem de um nem de outro. Ninguém esperava aí o anúncio da Operação Oracle. Assim como ninguém esperava também pelo anúncio desse novo Crossover. Então isso meio que reforça mais ainda essa teoria. Ou, vejam bem, agora vai ser aquele momento que a gente explode cabeça, assim. Será que esse novo Crossover, ele vai servir pra linkar mais uma vez o game atual a um novo game da franquia, como aconteceu com o Wildlands? Será? Enfim, a gente tá aqui na expectativa, né? Eu acho que esse conteúdo, ele deve vir lá pro final do mês, como eu já disse. Então, qualquer novidade, podem ficar tranquilos aí, que eu trarei absolutamente tudo por aqui, ok? Mas, me digam aí, qual a expectativa de vocês pra esse conteúdo, pra esse update, né? E esse Crossover, né? Deixem aí nos comentários aí embaixo, ok? Sempre muito importante saber a opinião de vocês. Essa gameplay que você viu ao fundo aqui é desse vídeo. E se você ainda não viu, cara, dá uma olhada, porque tá muito boa, beleza? Corre aí, clica, dá uma olhada e já aproveita e já dá uma olhada nos outros conteúdos aí, porque tem muita coisa. Se você gostar, pode ter certeza que você vai encontrar muitos outros conteúdos nessa mesma pegada. Então, é isso aí. Quem puder ajudar um pouco mais, torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e trazendo esse conteúdo de qualidade que vocês estão acostumados, ok? É um valor muito baixo. A gente tem três planos. O primeiro plano fica muito baixo, fica ali na casa dos oito reais. Sete e noventa e nove, na verdade, cadê? Deu um centavo aí. Enfim, considere ser membro, porque ajuda bastante na produção, ok? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa tropa, beleza? Valeu, falou, forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri